É pessoal, o filme do Flash estreou e só se fala de uma coisa A polêmica dos cameos do final do filme Meu Deus, esses cameos O que a Warner tava pensando? O que aconteceu ali? E assim ó, obviamente nesse vídeo aqui a gente vai comentar todos os cameos E vai ter spoiler, spoiler do final do filme Agora o que pega foi como que os cameos apareceram, da forma que eles apareceram E o contexto que a gente vive pra colocar aqueles cameos ali daquele jeito E aqui nesse vídeo a gente vai refletir se o que aconteceu no filme tem algum mau gosto Foi errado, eles deveriam ter feito de uma outra forma Os cameos que eles escolheram foram os melhores cameos possíveis ali A gente vai refletir sobre tudo isso aqui nesse vídeo Então roda a abertura e vamos lá E pessoal, só antes da gente começar o vídeo Já vai deixando aquele bate like, aquele bate comentário Que isso ajuda demais aqui o canal Muito, muito obrigado pra todo mundo que faz isso Beleza, vamos falar então dos cameos E olha, eu preciso ser sincero em relação a minha experiência do filme Porque eu tava assistindo o filme do Flash E assim ó, eu tava gostando Eu entendo, não era exatamente o meu tipo de filme Porque tinha muita piada Mas eu tava entendendo tudo que eles queriam fazer E tudo que aconteceu ali até o terceiro ato Eu acho que é um bom filme Mas aí acontece o terceiro ato É porque aí Gabriel, aí entra a polêmica Aí entrou a discórdia ali O Gabriel tava no cinema Aí ele olhou assim Aqui não, aí não deu É que assim ó, eu já tinha falado no meu Twitter Exato Anos atrás Ano passado eu acho Eu falei há muito tempo Exato Que se eles fizessem O que eles fizeram no filme Eu ia ficar muito brabo É verdade Não, mas isso tu já tinha deixado muito claro Eu lembro quando eu vi isso aí eu pensei assim ó É, aqui o Gabriel ele vai ter um problemão Vou ter um treco É não, vai ter um treco Porque olha, realmente assim ó Até o que eu gostei um pouco mais do filme também Nessa hora eu olhei assim ó Ok, eu entendi o que vocês fizeram aí Mas dá pra fazer bem melhor Dava pra fazer bem melhor Marcelo Hum Não acredito que eu vou dizer isso Ah, eu sei Titãs fez um multiverso melhor A cena da crise das terras Titãs É verdade, é verdade, concordo Pior que eu concordo E até eu acho que antes disso Quando começaram as primeiras informações A gente viu aquela foto Que até a corrida do Flash Do multiverso O Marcelo e o Gabriel da Batcaverna A gente meio que já imaginou uma cena lá Que era o Flash na força de aceleração Passando coisas Nem fala disso Cara, não O fato de a batalha final For um Dark Flash contra um Flash E não ter uma corrida entre eles Já me deixa muito bravo Mas assim ó Eu passo pano ainda pra isso Não, eu acho que tem Porque eu gosto daquele conceito da esfera É Mas a hora das cameos Eu acho que ia ter sido uma corrida E a nossa versão era bem melhor Porque na nossa ideia A gente até colocava animações também, né Lembra que a gente falava Que ia ter várias vezes Não, mas a animação é muita Ah, não é cinema Ah, é Eles não se misturam com animação Não É muito Série também não, né Série Série Chamar o Flash e o Grand Gun Assim Não, é que ele tava ocupado Ele tava ocupado O cara fez Flash por 10 anos Se tivesse chamado ele A meia noite na casa Lá do Japão dele Teria pegado Eu acho que ele Ele pegava Ele pegava um jetinho Ele pegava, tá Mas assim ó, Marcelo Vamos então ver o que que acontece Exato, exato Quando o Dark Flash aparece ali no filme Ele explica, né Que o Flashpoint que o Flash criou Isso Vai acabar, né Sugando Isso Os outros planetas do multiverso É, ele fala que aí Ah, eu cheguei à conclusão Que eu tenho que acabar com você Flash Ele começa a dar as explicações dele E a gente vê que aquela cadeia de eventos Tava começando a destruir A linha do tempo deles E outras terras, né E outras terras vão aparecendo Isso Uma terra verde Uma terra azul Uma terra amarela Exato E aí você pensa Uou Uou O que que isso tá acontecendo Ah, o multiverso É uma crise da DC Isso Nessa parte com as terras aparecendo Eu tava achando legal Aí Ah, você tava Nessa parte eu gostei das terras aí Aí que começa, Gabriel Aí Aí não E aí quando você tá deslumbrado Meu Deus É a crise As terras A câmera vai dando um zoom ali Pras terras Isso, é E a primeira coisa que a gente vê É o Superman George Reeves Que é assim O primeiro grande Superman Que o pessoal conhece Aí vai dando um zoom Dentro da terra dele, né O Superman dele se vira Num CGI Aparece o Flash Jake Erick Isso Lá da série do Flash Só que não é o Jay Garrick John Wesley Ships, não É o Jay Garrick Ted Sears Exato Que é lá o da segunda temporada Do Flash Que é o zoom Só que tipo Eu acho que é só O Jay Garrick aqui É, acho que eles não colocaram Só aparece ele correndo ali No meio do planeta lá Como se fosse naquela esfera também É, parece que ele tá visitando A terra do George Reeves É, exato Parece isso Porque ele tá em preto e branco Isso, isso E aí que dá um corte Vai pra uma outra terra E aparece O Superman Christopher Reeves Isso Que aí aparece não só ele Mas também a Supergirl Que é do mesmo universo dele, né A Supergirl Helen Slater E assim, ó É engraçado porque assim, ó O filme da Supergirl Tenta tá no universo Do Christopher Reeve O filme do Christopher Reeve Definitivamente Não tá no universo da Supergirl É, quando eles fizeram depois O filme da Supergirl, né Aí eles meio que Ah, é do universo Mas não vamos botar o Christopher Reeve É que se você tentar encaixar a história do filme Não faz o menor sentido Ah, não faz Não faz o menor sentido Aí a gente sai da terra do Christopher Reeve Da Supergirl E passa de leve na terra do Batman Adam West Que aí eles só colocam áudios da série, né E fica passando umas imagens ali do Batman de 66 É tipo essa É como se fosse um rolo de filme girando É Todos são na verdade rolos de filme Assim, eles foram por essa estética Que são as terras com esses rolos de filme passando E aí o do Adam West ele só passa de ladinho E aí ele dá um último zoom assim E mostra a terra de um Superman Que no primeiro momento você não sabe quem que é A gente sabe porque o diretor deu um spoiler Que é o Superman Nicolas Cage Isso Não, e tipo Aí parece uma cena de filme mesmo Porque entra ali Ele tá lutando contra a aranha gigante Que é a famosa coisa da aranha gigante No filme do Nicolas Cage Que é até e tudo mais Mas realmente parece uma cena de filme, né Eles colocam ali, né Assim, ó É muito engraçado essa cena Porque o CGI dela é boa É, aham Só que esse Superman Ele teve mais dificuldade de vencer a aranha Do que o Flash teve de vencer o Dark Flash Eu acho que isso é paradoxal Assim, é uma cena de um camel Lutando com um vilão aleatório O cara tem mais dificuldade Do que de vencer o Dark Flash Mas é isso Realmente parece uma cena de filme Que tá acontecendo lá no universo dele E aí termina lá com o Nicolas Cage É, realmente isso Parece que a gente tá vendo um filme Através dos olhos do Flash Que tá vendo o mesmo filme Pô, e realmente a terra tá bem distante Assim, é uma escolha Assim, curiosa, sabe Não é uma das melhores escolhas isso aí E quando o Nicolas Cage ganha a aranha Tipo, a câmera dá uma mexida nela Pra mostrar o que tá acontecendo do outro lado E a gente vê que a terra do Nicolas Cage Todas as outras terras que tão ali Elas tão se deteriorando E eles conseguem ver o espaço Mostrando as outras terras entrando em colisão É, elas tão se batendo Ah, nós estamos causando isso, né E corta aí pros berries E aí vai pro desfecho deles lá depois, né E aí parece que acaba essa parte das quêmeos Das terras Porque aí tem o desfecho lá O Dark Flash é eliminado Ele morre E aí as terras começam a se desbater Voltam ao normal Começa a voltar ao normal Embora aí tem tipo um último Adeus do Nicolas Cage, sabe Porque, ah, eles conseguiram essa quêmeos Eles quiseram fazer essa quêmeos Aí tem só ele olhando assim de longe Ah, tô indo embora Tchau, pessoal, tô vivo Falou, tô aqui, ó Eu sobrevivi aqui, ó Aí ele vai embora E aí a gente põe a caba às quêmeos É isso Essas quêmeos, assim O conjunto da obra Eu não gostei de nada Eu não gostei de nada disso O primeiro ponto que eu não gosto É por causa do roteiro Porque não havia nenhuma necessidade Da câmera ir pra dentro dessas terras E mostrar esses personagens Contemplando o desastre Que vai acontecer ali na terra deles Eles estão totalmente impotentes Com o que vai acontecer E eu não sei Eu acho isso muito errado Principalmente que a gente tá falando De personagens como o do Christopher Reeve E também o fato de que Esses quêmeos O que a gente tá vendo ali Tipo, é interferência zero na história Se você tira todos os quêmeos Deixa só as tesas se batendo ali Fica igual o filme Então fica realmente parecendo Só uma jogada De empresa Querendo jogar quêmeos na tua cara Pra que você fique Uou, quêmeos Não sei o que Enquanto que então Na verdade eles não pensaram muito bem Como que eles poderiam Encaixar esses quêmeos Dentro da história De uma forma mais orgânica Vocês lembram no final Do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa? Que o céu fica todo roxo E começa a aparecer Um monte de silhueta De personagens do Homem-Aranha Só que nem no filme Do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa Que todo mundo fala Que é um festival de fanservice Fez questão de dar zoom Naquele portal roxo Pra mostrar quem eram Aquelas pessoas, sabe? Fica só na silhueta do easter egg Pra quem entendeu ou não Aqui esse filme Faz questão Tipo Olha o que a gente tem Batam palma Porque é isso aí A gente tem o maior catálogo De super-herói A gente tem o maior super-herói De todos os tempos E a gente quer usar ele aqui, sabe? E eu não sei Acho muito fora do filme Esse quêmeo aí Mas Essa não é a grande polêmica, Marcelo Ah, polêmica Porque a grande polêmica de verdade Fica por conta De que os atores Dos quêmeos Que eles escolheram pra aparecer Três dos cinco atores Que estão nesses quêmeos Já faleceram Que é o Superman George Reeves O Superman Christopher Reeves E o Adam West O Adam West Eu até acho que dá pra passar um pouco o pano Porque como não dá um zoom nele É tipo uma imagem de arquivo ali Que passa tipo um segundo Não chega a incomodar Mas o George Reeves E o Christopher Reeves Aí eu acho que realmente Pegou pesado E assim, Gabriel Esse é um grande dilema Filmes blockbusters Porque não é novidade Não é novidade De trazer CGI assim De atores que já faleceram E tudo mais Que a gente tem essa polêmica Que eu estranhei bastante No Rogue One É verdade Que ali o ator No Rogue One É pior É mais cínico É ainda mais maquiavélico É porque Que ali é a Disney do seu jeito Mais ganancioso Pô, ali é ganancioso Modo Disney forever ali, né Nossa, demais, demais É que nesse caso aqui do Flash Eu acho que eu nunca tinha visto a Warner Ser tão Disney Ah, sendo Disney Porque eu achei uma parada muito Disney Eu nunca pensei que a Warner Iria fazer Porque eu falava no Twitter Não acho que a Warner vai fazer isso Porque a Warner não faz isso Não acho, Gabriel Não, aí sou eu ingênuo Querendo acreditar em inocência De empresa de Hollywood Claro, não é da É, mas Eles fizeram, sabe E tipo É Eu acho bem desrespeitoso Essa é a parada Eu acho bem desrespeitoso É, assim ó Pra mim Eu acho que do fundo assim Do fundo do coração mesmo ali Que eles quiseram fazer Era realmente uma homenagem De boas intenções Eu realmente acho que eles tinham Boas intenções E até eles quiseram dar um foco Assim, um zoom ali No Christopher Reeve Pra mostrar Olha aqui a imagem do Christopher Reeve Até ele não fala, né Tem isso também, acho Se ele falasse ia ser bem pior É que assim, ok Ele não fala, mas o CGI nele Porque assim ó Paul Walker Quando teve lá o Valor de Curiosos Sim, aham Tem aquele CGI dele Mas não incomoda Tanto Porque o filme Ele teve a participação Do Paul Walker, sabe Sabe, naquele filme Parece que é uma coisa Que faz sentido acontecer Sim Um outro filme que faz isso Caça Fantasmas Afterlife Tá E esse eu também Eu vi muita gente Se incomodando Pior Eu me incomodei Só que pelo menos Tá dentro da história Não, sim Ele tá mais dentro da história E aí Essa outra parte também Que eu acho que É de se interessar Porque assim Porque assim Nessa do Caça Fantasmas Eu lembro que eu acho Que a família tava ok A família deu um ok E achou legal Essa participação Eu não sei como é Que foi a questão Do Christopher Reeve Acho que eles tiveram Que ter um ok E tudo mais Se teve isso também Aí eu acho que Já tá de boa A família tava ok O Bill Murray Não tava nessa cena Ele tá totalmente desconfortável Aí vai de cada pessoa Entendeu Mas eu acho que tem que Sempre ver também a questão Ah, a família tava ok E tudo mais Mas é um bom caso Esse também Do Caça Fantasmas E assim, Marcelo É que esse negócio também De ter a aprovação Da família ou não É um pouco relativo Porque a gente não sabe Como que aconteceu A aprovação da família Tem um caso clássico Que aconteceu Com o próprio Batman Porque por anos A família do Bill Finger Lutou, né Pra que o Bill Finger Aparecesse nos créditos Do Batman ali Junto com o Bob Kane E não era nem Reconhecimento de dinheiro Era questão só De querer colocar o nome E nessas artimães Aí de empresa Norte-americana Eles chegaram a convidar A Athena Bill Finger Pra estreia de um filme Do Batman Levar um contrato Pra ela Que se ela assinasse Ela ia ganhar 100 mil dólares Só que ali Dentro do contratinho Tava escrito Que teria que abrir mão De colocar o nome Bill Finger Nos créditos do Batman E aí Se ela assinasse Teria o consentimento Da família Mas ela teria sido Enganada Ela não assinou Contratou o advogado dela E ainda bem Não aconteceu isso Então assim ó Teve o apoio Da família do Christopher Reeve Tá, mas a família Do Christopher Reeve Tinha ciência total Que o Christopher Reeve Ia tá no CGI Daquele jeito É tudo muito relativo É tudo muito relativo É por isso que eu acho Que mesmo tendo A aprovação da família Ainda é uma coisa Que essas empresas Não deveriam fazer Sabe Porque é muito cínico E assim ó Tirando a parte cínica Ok Eles poderiam ter feito Assim ó Vamos fazer pra homenagear Pô, mas então você faz O melhor CGI da história Da Terra Assim eu não achei Tão, tão É que como é Sei lá Acho que é 3 segundos Ou não é Não costuma ser tanto tempo Eu lembro que eu olhei assim ó Eu não fiquei a ponto De me incomodar tanto Porque é muito rápido Sabe Na hora eu não falei Nossa, bonecão master Sabe Não, eu achei o CGI Eu não achei tanto E o que me incomoda mais Também é o contexto Que acontece aquilo Porque Pô, o Christopher Reeve O maior Superman Que a gente já teve na história Ah, tu quer história E E a cena É ele impotente Vendo a cabeça Destruída Mas aí eu acho Que aí é uma Provavelmente como Essa cena não foi Tão bem pensada Entendeu Eu acho que tem isso Eu acho que eles nem Chegaram a pensar isso Nossa, mas e o poder Do Christopher Reeve Ele não poderia sair Ou ajudar Não sei o que Eu acho que isso Nem passou na mente deles Mas assim ó Que bom Que ele não saiu E falou Pois é Aí tu queria o que Aí tu queria o bonecão Christopher Reeve Dando soco Sei lá Quer fazer uma homenage Para o Christopher Reeve Faz um flash Visitar a terra Do Christopher Reeve E daí ali ele encontra Uma estátua gigante De Superman E tá ali em homenagem A um Superman Que salvou a nossa terra E ele encontra ali A Supergirl E a Supergirl mais velha Fala alguma coisa E toca a musiquinha No fundo Eu acho que isso ia ser Dez vezes mais emocionante Do que colocar ele Daquele jeito Gabriel tu falou Estátua Estátua douradora Do Superman Christopher Reeve Lá com a águia Ali ó Pô Pô velho Eita Aqui já bateu Aqui ó Não é assim ó É complicado Porque quando eu penso Em homenagens Do Christopher Reeve Essa é de longe A pior que eu já vi É aí eu Chris Mulvey Colocou o Christopher Reeve Atuando lá Em algumas temporadas E ele tem uma participação Importante Ele tem um discurso Sensacional Num episódio E depois do episódio Ainda tem um negócio lá De pra doar dinheiro Pra fundação Do Christopher Reeve Cara super perfeita Aquela homenagem Aí a CW Né No Crise nas infinitas terras Coloca o Brandon Ruff Com o uniforme Do Christopher Reeve No final Aí é melhor Melhor Reproduzindo a cena Do final do filme Não Muito melhor Mas isso que eu digo Eu acho que ele tinha Bons intenções Mas aí a execução Foi tão ruim Porque assim ó A gente tá gravando Esse vídeo aqui Alguns minutos Tudo mais Olha quantas soluções A gente já conseguiu pensar De homenagens Eu acho que ficaria Bem melhor Sabe Bem melhor E eu também fico incomodado Assim ó Porque tinha outras opções Não precisa ser só Superman Christopher Reeve Batman Don West Superman George Reeves Pô você tem Superman John Welling Você tem Superman Brandon Ruff Você tem Flash da CW Grand Gustin Flash John Wesley Ships Dos anos 90 Ou do Jay Garrick Da série da CW Pô véi Você tinha tantas opções E a escolha deliberada De pegar justamente Dois A dois Nem um É dois Três com Adam West Que já faleceram Sabe Parece A coisa cínica Que você só veria Numa empresa De Hollywood E é isso Que me incomoda A única coisa Que eu consigo pensar Do porquê Que eles chegaram Só nesses nomes É que eles pensaram Do que iria gerar Mais buzz na internet Eles viram Que Superman Christopher Reeve É mais popular Do que sei lá Flash dos anos 90 E eles escolheram Superman Christopher Reeve Sem pensar Nas implicações Que colocar ele Daquele jeito Iria resultar E assim ó Um filme Que é tão Sobre o Flash Né Ter esses camels Do Superman Eu não consigo entender Ainda tão bem O que eles queriam dizer Sabe Porque o filme Assim ó Em algumas partes Ele tenta esboçar O mundo Sem Superman É o que eles querem dizer Sabe Sabe que tem uma HQ Da DC Que se chama Liga de Justiça O prego Que é tipo Toda Liga de Justiça Existe Mas o Superman Não existe O fato do Superman Não existir naquela terra Afeta totalmente Até os heróis De tão importante Que a figura do Superman Eu acho Que eles querem fazer A mesma coisa aqui Ao colocar Esses esquemas Do Superman No final Acho Só que o problema É que quando você Reflete originalmente Como que seria O final desse filme A Supergirl Ia ficar no lugar do Superman Então se esse era o ponto Dizer que a importância Do Superman Numa terra E como que isso afeta O final não iria conversar Com os esquemas Que eles estavam querendo dizer Sabe Então eu também não entendi Assim Por que eles fizeram isso Talvez fosse muito mais interessante E tematicamente Pro filme Mostrar Outros Flashes E outros Flashes Perdendo suas mães ali Porque todo Flash Tem uma cena Que o Flash Perde sua mãe E ele conversa com sua mãe Porque em algum momento Ele viajou no tempo Ou em algum momento Ele lembra do que aconteceu Mas todo Flash Perdeu sua mãe Então talvez O impacto negativo De outros Flashes Mostrando cenas Ou que já aconteceram Ou novas Que eles estão gravando ali De Flashes que já existem O John Wesley Chips E o Grant Gustin Com eles Lamentando a perda da mãe E aí O Flash Barry Do DCU Percebendo que Cara Eu tenho que abrir mão disso Faria muito mais sentido Dentro da história É aquilo que tu disse antes Né Gabriel De estar mais inserido Dentro da trama E ter consequências Impactar No personagem que está ali Não é o que a gente teve Que foi só Olha essa homenagem O universo do DC Que bonito Olha a camerazinha Entrando no universo Olha a camerazinha Saiu no universo Que do jeito que está É tipo isso Olha esse multiverso Da DC É isso É empresa com seu catálogo Catálogo de equitivo Do SPT Olha os meus produtos E esse tipo que eu acho De camel De multiverso Assim Eu acho que ele funciona Mais numa cena Como a gente tinha imaginado Que é ele só correndo Na força de aceleração Porque aí São só vislumbres Né Aí eu acho que Aí eu acho que Encaixa melhor É que assim Podia até ser a mesma cena Com a terra ali O globo Se eles não dessem zoom dentro Ah o zoom em Aqueles zoom O zoom e mostrar E fazer uma câmera dentro Como se fosse uma coisa É Um outro filme Que tivesse acontecendo ali dentro Saquei Porque é isso Que te tira do filme É porque É porque a gente Comparava muita ideia Que ia ser só aquelas janelas Né Aquelas coisas que A gente olhar por exemplo O final lá do Superman 1 Que é ele dando aquela piscadinha Né Aquela olhadinha clássica Do Superman E eu achei que ia ser isso Sabe Por isso que eu disse Eu também Por isso que eu falei Que assim ó Eu entendo que eles queriam dar Teve boa intenção De eles querem botar o Superman ali Mas aí passou O bom gosto Passou longe Sabe Eles podiam ter feito de outra maneira Bem melhor né Esse foi o problema E assim Eu entendo a polêmica Sabe A galera como viu ali Tem uma galera que se incomodou E eu entendo que é polêmica Porque tem algumas pessoas Que vão se importar muito E outras pessoas Que não vão se importar Eu vi opiniões diversas E eu me importo muito É Eu fiquei meio assim É Teria feito de outra forma Eu me importo tanto Que eu saio do filme É A cena final ali Da mãe do Barry Eu não senti nada Porque eu já tava Com raiva do filme Eu já tava Eu já tava querendo matar Quem pensou nisso Então Você tava ali Onde? Por quê? Como eles puderam fazer isso E é por isso que eu acho Que tem essas respostas Diferentes pra essa cena E eu consigo entender O porquê de todas Sabe Eu consigo entender Completamente Mas se a pessoa Não se incomoda tanto com isso Eu acho que o final Não vai ser assim Tão desastroso Os esquemas não vão ser tão ruins Sabe Pelo que eu vi Eu acho que a galera Comprou bastante o fanservice Eu acho que a galera gostou É Eu acho que o geral Ah Pelo fanservice É É um bom fanservice É Eu acho que O jeito que acontece Sim É Eu vou dizer que assim Não chegou a me incomodar No ponto de eu desconectar Como o Gabriel Que foi pra cena Afinal Já não tava assistindo mais nada A alma do Gabriel já tinha Saiu do corpo Saiu do corpo Saiu do corpo Mas o que eu concordo muito Mas muito É que tinham Muitas melhores opções Pra se fazer Nossa olha Só que nesse vídeo A gente deu Muitas opções melhores Eu acho que faltou Esse bom gosto Eu consegui ver Talvez uma boa intenção ali Mas faltou muita coisa Nossa Faltou muito É E eu fico assim Um pouco decepcionado Que ninguém da Warner Né Ninguém Ninguém Pessoal Olha mas será Você tem certeza É um aprendizado Isso não dá pra ser fã de empresa Isso é a maior besteira Não dá pra ser fã de empresa Não Tem que ser fã Das pessoas que estão lá Que construíram a história Isso Christopher Reeve construiu a história George Reeves construiu a história Eu sou fã dessas pessoas E eu acho que Eles poderiam ter tido um respeito Um pouco melhor Um pouco melhor né Com isso eu concordo Porque o jeito que foi Eu achei muito cínico Essa é a palavra Achei muito cínico Mais cínico né É com certeza Mas pessoal Isso aqui também é só Nossa opinião né Por favor Comenta aqui embaixo E esse foi o vídeo Sobre a questão Do CGI E os camels de Flash E aí gostaram Não gostaram Deixem suas opiniões Nos comentários E se curtiram o vídeo Deixe aquele joinha E inscreva-se no canal Pra ficar sabendo Absolutamente Tudo sobre Batman Obrigado gente E até a próxima Tchau 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 tchau